Olá seja bem vindos ao nosso canal é um prazer ter você aqui se é novo por aqui por favor inscreva-se ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo assim que nós fizermos um novo vídeo você será notificado será avisado em primeira mão neste vídeo vamos te mostrar o que vai rolar na novela totalmente demais no capítulo de terça-feira dia 5 de maio carolina odeia saber que elisa está morando na casa de arthur arthur esclarece que suas funcionárias costumam morar em sua casa cida fala que carolina está com ciúmes carolina rebate e jojo chega dizendo para carolina que elisa dá de 10 nela e arthur repreende a filha carolina vai embora dizendo que não vai mais pisar na casa do seu amado max e lu conversam sobre rafael depois de ter dormido na casa de maria luisa rafael fala para charles o quanto lu é uma delícia mas espera que ela não esteja confundindo as coisas novamente já que o coração do cafajeste só cabe sofia jacaré continua rondando o estúdio de rafael na tentativa de saber informações sobre sofia carolina fala para pietro que elisa está morando na casa de arthur e demonstra estar com ciúmes mas pietro acalma bonitona amenizando as suas desconfianças dizendo que elisa não faz o tipo do rapaz e que a modelo morando na casa de arthur é natural pois assim ele tem mais controle afinal ele apostou a própria agência e não quer que nada de errado carolina acredita no amigo e fica mais tranquila e confessa para pietro que dessa vez ela engravidou depois de uma noite de amor com o dono da escalibu a instalação das câmeras e serviços de alarme no estúdio de rafael já está pronta ele reimprime a foto de sofia jacaré e braço abordam riscado e diz que agora ele faz parte do bando deles jacaré dá uma missão para riscado é para ele ficar de olho no estúdio e ver se olha nina fabinho pergunta para jamaica se ele já teve algum lance com sofia e ele diz que até queria mas ela nunca quis leila anuncia que pegou um estágio na totalmente demais adele cassandra encontra um arriscado e o reconhecem parado em frente ao estúdio de rafael elas se aproximam e diz que jonatas não está mais trabalhando no flor do laço o rapaz diz que está procurando emprego de faxineira para sua mãe fabinho reúne os amigos para tomar cerveja na casa dele jamaica começa a bagunçar no sofá e germano o repreende e fabinho pergunta se tem algum problema levar os amigos para tomar uma cerveja e lili fala que não então germano já começa a entrar na onda dos meninos pedindo uma cerveja também fabinho diz para lili que jamaica não teve nada com sofia lili conta para germano sobre a bolacha de chopp encontrada nas coisas de sofia montanha elogia wesley para jonatas elisa promete cuidar de jojo enquanto arthur sai mas ela exige que ele devolva o plug da guitarra da menina e confirme o passeio de barco dela com jonatas o chefe da moça já com ciúme manda ela procurar carolina para combinar os detalhes ea moça não concorda porque carolina não gosta dela cida tira onda com os dois dizendo que arthur está com ciúmes e ele ameaça demitir a empregada se ela fizer mais uma gracinha arthur liga para pietro para falar sobre o passeio e ele diz que está tudo ok que não é para arthur se preocupar ao saber que elisa vai ao passeio com jonatas carolina fica animada e diz que ela mesma vai cuidar da produção que vai ser uma verdadeira lua de mel e que os dois serão miseravelmente felizes para sempre jojo incentiva elisa a namorar com arthur ea moça diz que gosta de jonatas e pede para mudar de assunto com brincadeiras de jamaica lily consegue lembrar o nome do bar cuja bolacha estava escrito o bilhete de jacaré para sofia fabinho tenta pesquisar na internet sobre o bar mas não consegue encontrar mas leila fala que vai procurar em uma lista telefônica antiga montanha e seus alunos jogam bola na quadra jennifer mostra a foto de elisa para suas colegas flores val aparece e pergunta para os filhos por rosângela jonatas diz para flores val não se aproveitar da mãe dele ele diz que tem muito respeito por ela enquanto jonatas vai jogar bola flores val aproveita para ir na casa de rosângela e eles se beijam jonatas os flagra e pergunta o que está acontecendo flores val e rosângela tentam disfarçar dando a entender que ele foi ali apenas consertar a pia da cozinha mas é claro que jonatas não acredita nessa história flores val se despede e vai embora jonatas critica mãe por ela está aceitando flores val mesmo ele estando com outra mulher e diz que não acredita nessa história de consertar pia ela resolve abrir o jogo para o filho dizendo que realmente os dois estavam se pegando e pergunta se o rapaz está satisfeito agora o filho pergunta se ela não tem vergonha ela questiona se está cometendo algum crime e diz que faz o que quiser da vida rosângela diz que veio primeiro muito antes de maristela e que os dois têm uma história um casamento e dois filhos o rapaz fala que agora a mãe vai virar amante nesse momento rosângela ergue a voz e exige que jonatas a respeite rosângela conta que não está morta e sim viva ou seja ela precisa fazer aquilo que todos fazem e fala que trabalha feito uma maluca dentro de casa e pergunta se ela não merece ter prazer e confessa para o filho que flores val é um safado mas ela gosta dele a si mesmo e que não vai abrir mão disso por causa de um orgulho e pergunta para jonatas se ela não merece ser feliz ele lhe pede desculpa e diz que a mãe tem direito de ser feliz da maneira que ela achar melhor ele não concorda mas respeita a atitude da mãe que diz que isso já é o suficiente mas jonatas alerta que se flores val vacilar com rosângela ele bota o malandro para correr depois de ter ido na casa de rosângela flores val chega em casa e começa a paparicagem com a esposa que termina com beijos e conversas para lá de quentes leila encontra o endereço do bar que sofia frequentava com jacaré e lili resolve ir até lá e germano a acompanha elisa envia um torpedo para jonatas avisando sobre o passeio de barco rosângela deixa os meninos irem ao baile funk maristela convida flores val para ir ao baile no baile funk janaína tenta conversar com wesley mas é interrompida por bárbara jennifer critica bárbara cascudo convida jennifer para dar um rolé e ela diz que só depois do show wesley pede para a irmã não ficar dando mole para cascudo e ela diz que agora a coisa mudou e que cascudo está nas suas mãos lili e germano chegam ao bar boca da mata e perguntam para o proprietário se ele lembra de ter visto sofia lhe mostrando uma foto bené diz que outra pessoa já tinha ido antes no bar procurar por essa moça lili mostra a foto de rafael para o homem perguntando se foi ele quem foi procurá-la o homem diz que não que trata-se de um homem forte e escuro lili pergunta se o nome dele começa com a letra j o homem diz não saber mas que ela só ia lá com esse malandro e lili fica surpresa ok pessoal para ficar por dentro do que vai acontecer nos próximos capítulos da novela totalmente demais é só se inscrever aqui no canal ativar o sininho de notificações para receber os nossos vídeos em primeira mão deixe seu like compartilhe o vídeo fui até o próximo vídeo tchau tchau tchau